Fala Tricolor de toda a Terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Uma notícia que está movimentando o mundo do futebol é a possibilidade de transferência do jogador uruguaio Leonardo Fernandes, que atualmente defende as cores do Fluminense. De acordo com informações divulgadas pela rádio Itatiaia, o atleta pode deixar o clube após o término da temporada, o que tem despertado a curiosidade e especulações entre os torcedores e amantes do esporte. Leonardo Fernandes é um talentoso jogador uruguaio que conquistou seu espaço no Fluminense com suas habilidades técnicas e sua capacidade de desequilibrar as partidas. Sua técnica refinada, visão de jogo e precisão nos passes fizeram dele uma peça importante no time Tricolor. No entanto, no mundo do futebol, as transferências são uma realidade constante e os jogadores estão sempre sujeitos a novos desafios e oportunidades. A notícia da possível saída de Leonardo Fernandes levanta diversas questões entre os torcedores. Para qual destino ele poderia seguir? Seria uma transferência nacional ou internacional? Quais clubes estariam interessados em contar com o seu talento? Essas são perguntas que permeiam as conversas nos bastidores e alimentam a expectativa dos fãs. As transferências no futebol envolvem uma série de negociações complexas, desde acordos entre clubes até questões salariais e contratuais. Portanto, é preciso aguardar por mais informações e acompanhar atentamente os desdobramentos dessa possível saída de Leonardo Fernandes do Fluminense. Enquanto os torcedores tricolores aguardam ansiosamente por novidades, especula-se sobre os possíveis impactos dessa transferência para o clube. Como será a reposição desse jogador no elenco? Quais serão as estratégias adotadas pela diretoria e comissão técnica para suprir essa possível perda? São perguntas que só o tempo e as decisões dos envolvidos poderão responder. O futebol é um esporte apaixonante, repleto de reviravoltas e emoções. As transferências de jogadores são momentos de expectativa e movimentam o mercado, despertando a curiosidade dos fãs. Resta aguardar e torcer para que Leonardo Fernandes encontre sucesso em sua carreira, seja onde for que ele decida atuar, e para que o Fluminense siga em busca de grandes conquistas, mesmo diante dessa possível mudança em seu elenco. O que achou da notícia, Tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.